Para você ligada, para você ligado, estou aqui com o Dodô, estou aqui com o Renato Marcília, e estamos aqui, como contou a Milena Ciribelli, para a gente mostrar para você a decisão do Campeonato Paulista de 2023. Saída do Palmeiras, bola em jogo para você ligado, para você ligada na decisão do Campeonato Paulista aqui na Record. Venga bateu para dentro, ela voltou, é do Dudu, levou para o fundo, tem a chance do cruzamento, caprichou lá para dentro, toque de cabeça, vai para fora do Murilo. O Palmeiras começa como era de se imaginar. Palmeiras tem falta para cobrar e já cobrou, grande bola do Marcos Rocha, Dudu pegou na linha de fundo, fez o cruzamento, o goleiro rebateu parcialmente, bota a bola para o Rony, aproveitou! Sensacional, Igor Vinhas! Num chute a queimar roupa do Murilo, olha o Murilo aí de novo, a segunda finalização do zagueiro do Palmeiras. Ele foi lá para a área esperando o cruzamento do Rocha. O Palmeiras combinou a jogada, e ele deu uma pancada! Conseguiu se recuperar, e sem rebote o Igor Vinhas! O Bruno vai falar também do Abel Ferreira, porque agora o Água Santa chega com algum perigo, ela sobrou para o Inocêncio, arrematou de pé esquerdo! E já deixa quente pela primeira vez a mão do Everton! Mandou para o gol, o Everton foi lá e espalma com estilo, né? Estilo de goleiro bom, o Everton faz a defesa, olha o Água Santa respondendo aí! Jogou no Rony, do Rony para o Hendrick, Hendrick tentou a devolução para o Rony no meio do caminho, tinha zagueiro, tinha o Didi, ele ainda brigou pela bola, foi falta! Brigou pela bola, deu um toquinho sutil que quebrou a vida do zagueiro Marcondes, aí na frente do Marcondes, só tinha Hendrick, amarelo para ele! Bem marcada a falta e bem aplicado o cartão! Será que é o Rafael? Ou o Zé Rafael? Ou o Gabriel? Passou pela barreira? Não, não passou pela barreira, o Gabriel Menino... GOOOOOOOL! 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 Porque o futebol é assim, às vezes o mais fácil não sai. E o improvável acontece Ele bate a falta, ela explode da barreira Ele pega o rebote E nem pareceu ter saído um foguete Mas saiu um tiro justo, seco, rasante Passou no meio da barreira que tinha se desmanchado E quando o Igor Vias viu Já era Bola pro fundo do gol Gabriel Menino 16 minutos chegando O Palmeiras abre o placar Marcos Rocha, Palmeiras tá com o time inteiro no campo de ataque Mais do que no campo de ataque Da intermediária pra frente Tentando sufocar mais uma vez o Água Santa Olha o Dudu Que jogada espetacular do Dudu Que lindo o Dudu Que gol! 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 Gabriel Menino Gol do Palmeiras! Gol do novo artilheiro de decisões Numa jogada simplesmente maravilhosa Linda! Jogada de craque, de habilidade, de gente que sabe muito de bola Olha o gripe do Dudu em cima do Tiaguinho A precisão no cruzamento A testada do Gabriel Menino Igor Vias não chegou Bola pro fundo do gol! De novo o Menino! De novo o Gabriel Menino! O Palmeiras faz 2 a 0 E agora a taça é verde! Agora vai esquentar porque foi uma chegada mais forte Os jogadores do Água Santa argumentam que não Que foi com o ombro, que não deu pancada a nada A bronca é do Kadir Deixa eu ver o lance aqui, ó É, ele dá uma... Uma... Ombrada E o cotovelo sobe um pouco Acho que ele no mínimo deu sopa pro árbitro entender Que ele foi agressivo demais Ficou só no amarelo pro Kadir, Marcília Olha o lançamento feito pro ataque do Palmeiras Já tava ali o Didi pra fazer o corte Chegou no rebote, Gabriel Menino Meteu na frente pro Rony Arrubou, bateu, pegou o goleiro do Gabote Hendrik! Gol! Gol do Palmeiras! Começa a jogada com o Gabriel Menino Meteu a bola pro Rony Parece posição boa O Igor rebate Quem tá lá é o jovem Talentoso Promissor artilheiro Hendrik! Do jeito que vem Vai! Vai pro fundo do gol! O Hendrik não fez gol ainda Já meteu dois E dois gols em finais de campeonato No jogo da semana passada E hoje Faz 3 a 0 E deixa o Palmeiras Com uma Quase duas Tá com a taça Chegando perto Da sala de troféus do Palmeiras O Palmeiras ameaçou a cobrar Agora sim Cobrou e o desvio! Tocou de cabeça O Hendrik Só desviou O Hendrik ficou reclamando Que foi empurrado Acho que o Klaus Não viu o empurrão É, e o último toque Foi mesmo do jogador Do Água Santa Então é escanteio Pro time do Palmeiras Vai pra cobrança De escanteio O Palmeiras com o menino Esperou a movimentação Do Lua Dias Ele ia dar um corte bonito Mas o Hendrik Voltou pra brinco Se o Reginaldo fez Ou tirou uma onda De puta esquerda Ele tirou uma onda De lateral E na sequência O Rafael Veiga empurrou Foi empurrado O empurrão do Veiga Manteve o jogador Do Água Santa De pé Quando foi empurrado O Veiga desabou A chegada teria sido Mais forte do Dudu O que provoca O primeiro tumulto Com T maiúsculo Da decisão Do campeonato paulista É, mas na verdade O Dudu Toma um empurrão E depois não gostou Da chegada E aí ele Sentou o braço No Didi Faz uso Muito bem uso Do gramado que tem E aí fez pra merecer O placar E vem mais aí Cleber Olha aí E vem mais o Palmeiras Mais um chute de longe De novo do Gabriel Menino Mas esse acordou E botou a roupa De artilheiro Tá jogando como Meia esquerda ali Que fazendo jogadas Dando passe Fazendo gols Chutando O Gabriel Menino Com certeza É um dos destaques Do Palmeiras No primeiro tempo Junto com o Dudu Ele nem vai esperar Dar os três minutos Deu dois minutos E quarenta E encerra O primeiro tempo Aqui no Allianz Parque Nós estamos de volta Aqui ao 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 Estádio do Palmeiras Nós estamos de volta Aqui ao Allianz Parque Com a bola rolando Para o segundo tempo Você ligada Você ligado No futebol da Record Acha bem O Luan Agora bem colocado O Luan recebeu Tocou na esquerda Bruno Xavier Olhou pra área Fez o cruzamento Buscou o Mezenga Mas quem se esticou Foi o Todinho E por pouco Ele não escorou a bola Pro Pro gol Agora o Água Santa Armou uma jogada Ao estilo Água Santa No campeonato Você chamou Bruno? A maioria dos jogadores Do Água Santa Vão pegar outro caminho Eles vão pra outros times Depois voltam Pro Água Santa E o Carpini Também tem contrato Perdeu a bola ali no meio O Cadê Olha o Lopes Lopes jogou no Rônia Se ele meter no meio Tem o Zé Rafael Deu pro Lopes Vai bater pro gol Limpou Pode pintar mais um Gol Lopes Gol do Palmeira Errou o Cadê O Lopes O Palmeiras faz a final Virar goleada Como fez virar goleada O ano passado Quando conseguiu virar Pra cima do São Paulo Dá 4 a 0 E pode esperar Porque agora O estádio vai cantar E estou pra dizer o Zé Roberto Deixa todo mundo Deixa todo mundo enjoado E o Lopes E o árbitro pita Fim de jogo Do Lopes O Palmeiras comemora O primeiro foi em 1920 Chega a 2023 E conquista O 25º título estadual O que foi em 19 de novembro 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 O que é isso?